Mas antes de tu cometer teu primeiro crime, quando tu era criança, teu pai já era criminoso, já, já matava ou não? Meu pai nunca matou ninguém. O primeiro foi a família mesmo. Meu pai nunca matou ninguém. Nunca, ele era trabalhador. Meu pai era trabalhador, trataram meus irmãos, era tudo casa dele, tudo dele, entendeu? E não sei porque aconteceu isso. E o cara que mentiu, que falou pra ele? Não, até sei, até sei, porque meu pai e a família do meu pai não gostavam da minha mãe, tá? A família deles não gostava. E era época de Natal, meu pai recebe abono das crianças, pagamento, abono. Meu pai foi lá, pago a funda, casa da família dele lá, acenderam, sobre a minha mãe, tudo, entendeu? E aí ele voltou, foi enquanto ele matou a minha mãe, ia matando meus irmãos também, meus irmãos estaram correndo, entendeu? Tomaram tudo o dinheiro, abono das crianças, pagamento, a bicicleta dele, levaram tudo dele. Levaram tudo dele, tudo a família dele. Mas por que ele queria matar a família toda? Porque, tipo, foi mentira, falou que a mãe traiu. Quando a gente tava conversando, antigamente, as pessoas falavam, nossa, minha mulher tá me traindo, tá? É um choque, é um bagulho muito revoltante pra pessoa, entendeu? A pessoa vê na mente o quê? É se vingar, é matar, entendeu? Hoje é normal, antigamente não. Eu vivi um pouco disso com o meu pai. O cara é trabalhador, tá trabalhando. Fala que sua esposa tá traindo, nossa, aquela é uma coisa dele, ixi, é o fim do mundo pra ele. E naquela época, por causa da mulher, mas ficava em casa, né? Cuidava da casa, o marido saia pra trabalhar o dia inteiro. Antigamente era até assessorado, o cara homem mesmo não deixava a mulher trabalhar. Só dentro de casa, é roupa, é comida, é casa, não deixava. Já era lei aquilo ali. Mulher não trabalha. Hoje tem as mulheres, tudo trabalha, os maridos ficam vagabundando. É tudo o contrário. Mas vocês chegaram, ele não chegou a, ele descobriu que era mentira? Depois? Eu nem sei. E nem quem contou a mentira também vocês sabem. Eu nem procurei saber, nada, nada, porque eu tava preso, né? Já tava preso. O meu jeito era pegar ele um dia. Demorou muito tempo? Demorou uns 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos. Ah, então levou um tempo ainda. É, com o visto do Mário ainda. Ele tava na rua, né? Fugido. Ele tava na rua. Por isso que eu não peguei ele assim, logo de estado. Né? Depois ele foi preso, ou se entregou com a família dele, né? Ele puxou 12 anos. Por causa do... Ele tava puxando quase 12 anos já, na época, viu? Então, duro ou então, pra você... Depois que ele cometeu o crime... Demorou, demorou, acho que é mais de 4 anos demorou me pegar ele. Viu? O teu avô... Esse teu avô, ele era pai da... O familiar? É pai da minha mãe. É família da minha mãe. Eles não tentaram se vingar? Quando eu matei meu pai? Não. Antes. Quando ele matou. Se vingar do seu pai, antes de você. O seu pai matou. Mas ninguém achava ele. Sumiu. Mas tentaram. Minha avó mesmo era um. Minha avó era ruim, Sebastiano. Minha avó era assassino. Ela matou um estupador lá em Minas. E Arfeno. É mesmo? Ô, minha avó, Sebastiano, bicho. Mas aí é autodefesa, né? Ela correu o cabo de inchado. Correu atrás do cara e matou o cara. O cara tentou esprar ela? Eu não lembro. Ela conta, né? Família meia conta, né? Lá na Arfeno, lá em Minas Gerais. O cara tentou... Correu atrás da minha mãe, no Figueirão, no mato. E a minha avó correu atrás dele, enfiou, esbagaçou ele. Não ficou nem duas horas na delegacia. Na inchada? Cabo de inchado. O cabo, né? Na inchada tem um negócio ferrão, assim. Se você bater... Não, não, não. Só com o cabo. Só com o pau? Só o pau. Até era óbvio. É, que antigamente as madeiras também pesavam. As madeiras eram completamente diferentes. Então a gente já entendeu que matar também ali dentro do contexto que tu vivia era quase que normal também, né? Era normal. O meu pai. Meu pai matou uma mãe por quê? Porque fosse falar pra ele que minha mãe tinha traído ele. Mentira. Minha mãe era da Cristã do Brasil. Doze anos na época. Mentira. Cendeiro. Entendeu? Mentira. Aí meu pai vai destruir a minha família toda. Matou minha mãe, só não matou meus irmãos. Eu tava preso já. Só não matou meus irmãos, porque meu irmão só correndo. Pra fora os vizinhos recolheram. Mas ele ia matar todo mundo. Aí depois que você saiu, você foi atrás dele? Não. Não. Eu tava matando na cadeia. Foi na cadeia? Foi. Eu tava matando na cadeia. Não foi na rua. Eu tava preso já. Eu fiquei quarenta e dois anos preso. Aí vocês nem chegaram a conversar lá dentro ou já chegou? Eu tava no pavilhão nova. Eu vim sumariar. Aí já chegou. Eu vim em sumariar que eu tinha muitos crimes na comarca de Mujim das Cruz. Eu tinha muitos crimes, entendeu? E você tem que vir. A captura traz você pra sumar. Aí você fica na cadeia. E meu pai já tava preso lá. Aí eu arrumei um bem bolado lá. Cheguei até a cela do meu pai. Ah, você foi atrás dele? Eu vim na cadeia. Ele tava preso. Mas chegou a trocar palavra nenhuma ou nada? Não. Só... Você não teve... Você não tinha uma relação boa com ele já, né? Dei de rua. Nunca teve. Ele brigava com a minha mãe, se baratou. E ele tinha medo de mim, né? De eu tirar a vida dele, né? Ele esperou ir pra cadeia. Ah, entendi. Deu pra matar a minha mãe. E matou. Então tu em nenhum momento mesmo assim sentiu qualquer tipo de... Matar meu pai? Não sentiu um ruim assim de falar... Vou matar meu pai. Isso que é demais. Não, eu falei no caixão da minha mãe que eu fui no Nicotero ver minha mãe. O juiz autorizou. E o Nicotero ficava da frente da cadeia. Aí eu fui. Entendeu? Com o gemado. Aí eu jurei. Vingança no caixão da minha mãe. Que é aquela história do coração, né? Mas eu não... Eu só masquei. Que eu cortei o bico do coração. Masquei porque eu falei no caixão. Vou comer o coração dele. Foi o que eu fiz. Foi vingança. Mas não que eu angoli. Eu masquei e joguei em cima do corpo. Meu pai dentro da cela. Mexeu. Mexeu.